Vamos começar, vamos começar. Estão matando e roubando, é conflito permanente. Um bandido entrou no banco, ranado, adeus, rei. Chorou no colo da mãe, a criança inocente. Mas ele achou que a criança perturbava o alívio que assassinou a mãe e filha. Foi um quadro corrovente. Tem família num bagaço, fingindo viver contente. Alegria é só por fora, mas por dentro é diferente. É filha desviolada que casou com um delinquente. É um gerro pé de cana que não gosta do batente. Onde tem ovelha negra, desmorona o lar decente. O mundo vira um vulcão e cada vez fica mais quente. Não há nada que esfria, quero ver quem me desmente. Um grande estoque de bomba crescendo diariamente. Quando estourar todas as bombas, ninguém fica pra semente. Como o velho não tem jeito, vira cinza brevemente. O mundo já está encardido e não adianta detergente. A sujeira desafia até soda e água quente. No lugar morre de sede e no outro morre de gente. O mestre lá nas alturas, meu senhor, o divotente. Seu poder é infinito. Protegei a nossa gente. O mestre lá nas alturas, meu amigo, vai ser feliz. Obrigado.